A gente já vai falando sobre as notas falsas que estão sendo repassadas no comércio da região. Pelo menos três notas falsas de R$ 100 foram tiradas de circulação. Infelizmente, um empresário vai ter que ficar no prejuízo. A matéria completa já está estampada no site e você acompanha todos os detalhes de como agia estas pessoas que estavam passando estas notas falsas. Lembrando que todas as notas de R$ 100. O estabelecimento, infelizmente, ficou no prejuízo só depois que percebeu a falsificação das cédulas e acabou acionando a polícia. De acordo com o relato, a possibilidade de um grupo estar fazendo isso, estar repassando as notas falsas em diversas empresas da região. Nem mesmo alguns sistemas de identificação, como as canetas, estão conseguindo coibir este repasse, já que as notas estão cada vez mais semelhantes. A polícia militar faz um alerta para que os comerciantes, para que os empresários possam ficar atentos e, em casos de suspeita, é importante ligar no exato momento para a polícia, para que os estelionatários possam ser localizados mais facilmente.